Da galerinha parceira do canal, Loucos 9 Eixo. Hoje eu trago a vocês um top 5, dos caminhões mais potentes do Brasil. O Iveco Huawei 560. Com um torque de 2.500 Nm, e caixa de câmbio manual ou automatizada. Ocupa a 5ª posição. Em 4º lugar nessa lista, temos o Scania R560 V8, com um torque máximo de 2.700 Nm, e caixa de câmbio Opticruise. Sua capacidade de tração é de 78 toneladas. Que ronco da porra, isso é música para meus ouvidos. Em 3º lugar nessa lista temos, o Mercedes Actros 4160, com um torque de 2.800 Nm, 600 cv de potência. Caixa de câmbio PowerShift automática. Em 2º lugar vemos, o Scania R620, com um torque de 3.000 Nm, caixa de câmbio Opticruise e o motor V8. Esse berra mais que o serjão berrandeiro. E o modelo de 3.000 Nm, o Scania R620, com um torque de 3.500 Nm, 20, com um torque de 3.000 Nm, 17, com um torque de 3.500 Nm, 20, com um torque de 2.000 Nm,哈哈 de 3.000 Nm. Mas em primeiro lugar, esse não tem nem o que falar a respeito. Um bruto com torque de 3.550 Nm, o Volvo FH16 750 com caixa de câmbio i-shift. Uma máquina. E então galera ficamos por aqui, deixem sugestões nos comentários. Até uma próxima, valeu, falou. Dari.